Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui com um convidado mega especial, o meu cabeleireiro, Marcelo Galeari. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, gente? Marcelo hoje veio preparar uma receita super especial, né, Marcelo? Verdade, Sandra. E pensando nesse calor que a gente tá passando, né, de quase 40 graus, parece que a gente tá na Arábia Saudita, não é verdade, Sandra? E aí a gente vai fazer uma comida árabe pra comemorar esse verão, porque a comida árabe é uma comida gostosa, refrescante, com aqueles temperos, hortelã, não é verdade, Sandra? Vai ser maravilhoso, gente! Se preparem, porque vem receitinha mega especial, porque ele capricha na cozinha. E agora eu vou mostrar pra vocês como se faz um arroz sírio, tá? Como que é? A gente vai utilizar aqui, mais ou menos, duas xícaras de arroz, uma xícara de lentilha, uma cebola e óleo. A gente vai começar com a cebola e com o óleo, tá? Então a gente vai cortar aqui meia cebola. Nós vamos adicionar agora o óleo na panela. E a cebola foi cortada grosseiramente, tá? Então você vai aqui dispensar essa cebola aqui dentro. Despeja total e aí você começa a fritar ela. E essa cebola é o seguinte, o segredo do arroz sírio é você deixar essa cebola caramelizada. Então o aspecto que nós vamos ter agora é que ela vai queimar. E depois que a sua cebola estiver assim, ó, bem douradinha, você vai adicionar mais ou menos duas pitadinhas de açúcar pra ajudar a caramelizar e dar aquele sabor bem agradável e gostoso. E depois que a sua cebola estiver bem caramelizada, mais ou menos nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Nós vamos fazer o que agora nesse momento? Nós vamos adicionar a metade da outra cebola que te deixou. E eu cortei agora em pétalas. Então a gente vai refogar agora essa outra metade. Só dá aquela refogada pra ajudar ali naquele sabor. E depois dessa refogada que a gente vai adicionar o arroz e a lentilha. E agora nós vamos adicionar o arroz e a lentilha. Então vamos aqui. Duas xícaras de arroz. Já separei aqui uma xícara de lentilha. E agora a gente vai mexer. E olha só, já vai soltando aquele aroma maravilhoso. E depois de tudo isso misturado, a gente já vai adicionar agora o sal. A gente vai adicionar mais ou menos uma colherzinha de café de sal ou uma colher de chá. Depois que é adicionado, a gente vai adicionar agora a pimenta síria. É aqui onde está o segredo. É aqueles aromas, entendeu? Que vai soltar ali essa comida árabe que a gente está preparando pra vocês. E agora, pra mais o que acontecer, a gente vai adicionar água, né gente? Depois da água adicionada, a gente vai dar mais uma mexidinha pros ingredientes ali todos se misturarem. E aí vai soltar aquela cor da cebola caramelizada. E agora a gente vai deixar esse arroz sírio aqui descansar, ferver. E daqui a pouquinho vocês vão ver o resultado dele. E agora vou mostrar pra vocês aqui como que ficou aquele nosso arroz sírio, né? Com a lentilha da Mafio. Olha só, gente. Olha com aquela cebola caramelizada. Olha o que acontece. O arroz fica escurinho. Já fica todo com aquela aparência maravilhosa. E olha só essa mistura. Que coisa mais linda. E agora, bora experimentar? E acabamos de finalizar aquela comida árabe maravilhosa que a gente propôs fazer hoje aqui na Cozinha Experimental da Mafio. E olha só, usando os ingredientes da Mafio. E agora vou chamar a Sandra pra vir aqui, né Sandra? Experimentar com a gente toda essa comida maravilhosa. E aí Sandra, o que você achou? Achei que você foi rápido demais. E pelo visto tá maravilhoso. Vamos experimentar então, Sandra? Bora lá. Vou preparar pra você então o prato, tá bom? Tá bom. E agora a gente vai experimentar essa comida aqui. E agora a gente vai experimentar essa comida aqui. Vamos lá, Sandra. Sandra, é o seguinte, ó. Aqui com esse pão sírio, eu gosto muito de misturar ele com essa nossa coalhada, certo? E aí a comida árabe é uma comida bem complicada. Tem que comer com as mãos, Sandra. Não tem jeito. Vamos afastar aqui, ó. Então o que que eu faço aqui, ó? Eu coloco um pouquinho da coalhada no pão sírio, pego o kibicru, certo? Pego o hummus, que eu adoro o hummus, ó. Eu gostei desse hummus também, que eu já... Muito bom, né Sandra? Eu já dei uma beliscada ali pra ver como que tava. Olha lá, ó. Escondidinha. Escondidinha de você. Então vamos lá e agora, ó, faz um sanduíche, ó, e a gente come. Delicioso, Marcelo. Gostou, Sandra. Você vê que hora que a gente mistura todos os sabores juntos, como que eles se encaixam e são frescos, não é? E olha só, com todos os produtos, né? A maioria dos produtos são produtos da Amafil, que a gente conseguiu fazer essa... Alimentação aqui, que eu sempre falo, que sempre tá escrito assim, é Amafil, sabor do Brasil, não é? Exatamente. Não é só do Brasil, né Sandra? É do mundo. Olha só, conseguimos fazer uma comida árabe maravilhosa. E olha só, Sandra, que bacana que ficou, não é? Amei, gente. Delicioso, maravilhoso. E eu acredito que ficamos por aqui, então? É isso aí. Então tá bom. Aí, ó, receitas do mundo todo, não é? Com sabor maravilhoso. Com Amafil. Olha só que bacana. Com Amafil. Com Amafil. Com Amafil. Com Amafil. Com Amafil. Com Amafil. Com Amafil.